E salve, salve pessoal, eu sou o Rogerinho Pinheiro, seja bem-vindo ao meu, seu, nosso canal Estamos começando mais um vídeo, um vídeo rápido, ó, barbudo pra vocês aí, porque final de semana Veio pra limpeza, pra na geral aqui, na nossa terceira kitnet E as coisas estão indo bem, obrigado Então, senhoras, estamos aqui com a rapaziada aí, pra dar uma geral aqui Pra passar aqui um selador, é selador que se fala? É, né? Um selador aqui, mas na verdade é uma resina, resina, uma resina Aqui nessa minha parede, eu vou mostrar pra vocês aqui agora como é que tá ficando Porque a minha ideia é trazer um pouco rústico pra dentro da kitnet Então, eu vou mostrar aqui agora pra você como é que tá ficando e vem comigo Então, rapaziada, começando aqui, olha como é que tá ficando aí o nosso mezanino E aí, dá uma moral pra galera aqui Fala aí, Tainan, fala aí, Iago E aí, vamos dar entrevistada nessa galera aqui Iago, você tá fazendo o que aí? Conta aí pra galera o que você tá fazendo aí Porque a galera olha assim, ó, acha que não tem nada, mas explica aí pra rapaziada aí Vou pintando pra não sair as... Tá com vergonha, né? Você tá pintando aqui pra não sair a poeira da parede, não é isso? Pra selar a parede Pra selar, né? Resina E você, e você? Você é o cara do recorte aí, né? Foi importante mesmo Tá dando a moral aí do recorte, né? Tá certo Lembrando que esse aqui, ó, o Tainan, né Tainan, você vai ajeitar em cima ali Olha aqui pra galera aqui Onde é que você vai ajeitar você? O que que você faz aí? Fala aí, Tainan Deixa eu ver aqui pra qualidades que tá melhor pra vocês verem Serviço de intermediação... intermediação... Pra vazamento telhado Vazamento, qualquer tipo de vazamento, ufo, saiga, laje, a gente faz aí Faz tudo, ó galera, se vocês quiserem aí, ó, é só contratar o Tainan Rapaziada, olha só, só pra você ter ideia O Alí tá tendo vazamento, ó, tá vendo, ó Chegamos uma hora boa, chuvosa Pra trazer o Tainan, aqui Ele tá ajudando o Iado Porque, ó, tá vendo essas paradinhas assim, ó Tá um barulho aí, rapaziada, mas... Relaxa, assim, ó Então, ó, esse vazamento assim, ó, que eu vou vir depois Com ele, com a manta Pra não acontecer isso aqui, ó, tá vendo, ó Tomando força Lembrando, ó, a instalação desse piso Quem foi que fez foi esse rapaz aqui, ó E aqui, Janilson Janilson, tranquilo instalar o piso aí? Show de bola Beleza? E o banheiro, quem fez o banheiro, Janilson? Banheiro, todinho que foi eu Foi ele também, vamos mostrar um pouquinho o banheiro Depois, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês Aí, vou falar quanto ficou esse banheiro Aí, ó, falta limpar, lógico, né? Mas esse é o banheiro da nossa kitnet, rapaziada A nossa terceira kitnet, ó Aí, ó, pra você ter uma noção da parada Ó, 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 tá vendo? Esse é o nosso banheiro Aí E a resenha vai ficando pronta Aqui, rapaziada Aqui, rapaziada, é a cozinha Ó Tanquinho A área de serviço vai ser aqui E aqui, ó No mezanino Aqui vai ser a entrada da escada E vai ser aquela escada ali, ó Então, como é que tá ficando, ó Vou começar a dar uma caprichada também Então, só pra vocês terem uma outra visão aqui, ó Da parada Ó Como é que tá ficando aí E ó o espaço, como é que vai ficar Ó Piso instalado por selanato, rapaziada, ó Só tá faltando o pedreiro colocar as duas portas, né? Que... Que ele quer que eu pague por fora Eu já falei pra ele que, pô, tava junto pro negócio Vamos ver se eu convenço ele Ele dá Ele dá essa cortesia pra nós aí Não é isso, Janilson? Pô, Janilson É, pô, Janilson Você fez noventa e nove por cento No um por cento Dá de cortesia pro chefe aí, cara Tá faltando, rapaziada, toda essa vidraça aqui Que é muito caro pra colocar pra gente terminar Aí eu posso rebaixar Ou já posso vir morar aqui Que eu tô querendo morar aqui Eu tô querendo alugar não, rapaziada Eu quero fazer um pé Valeu, dá um tchau pra galera aí, Janilson Tchau, galera Valeu Tamo junto Tchau, rapaziada Ó Vou mostrar aqui, ó Olha como é que ficou perfeita aí essa instalação Desse porcelanato, rapaziada O cara é bom, caprichoso Ó Você vê? Você não tem uma quina quebrada Você não tem nada A instalação dele é perfeita, rapaziada Perfeita mesmo O cara é bom mesmo E aí só vai ficar pra gente ajustar aqui Agora nós vamos ali no andar de baixo Que eu tô com outra galera lá Outra galera lá pra você conhecer a galera Olha como é que ficou já instalado também a nossa escada varinha Ó Pra ir lá pra caixa da árvore Show de bola Agora, rapaziada, vou vir pra cá mostrar aqui pra vocês, ó Olha aí, olha aí, olha aí, show de bola, garota Ali é o Marivaldo Ali é o Marivaldo Olha Conhecido como Ler Olha, esse é profissional também Esse é igual os caras lá de cima Marivaldo, quanto tempo aí pra pintar isso aí? Fala aí Uma kitnex dessa aqui Uma horinha, uma horinha e meia no máximo Olha só, ó Uma hora, uma hora e meia no máximo Também já tá tudo prazer pronto, ó Por isso que ele falou isso Isso aí é o Kevin Que vocês já conhecem aqui dos outros vídeos Meu filho Kevin Também tá aqui ajudando É bom ajudante ele, ô Claro, é o melhor que tem É o melhor que tem, o melhor ajudante que tem Serão 10, né? É Não ganhei Tá certo Então rapaziada, só pra vocês verem aqui, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Nós estamos dando retoque na pintura Isso aqui já tá praticamente na hora de alugar já Tá vendo? Só dar uma limpeza depois, ó Pra quem não conhece ainda a kitnet Essa aqui é a kitnet do meio O banheiro tá todo sujo ali, porta limpar, né? Mas a galera já Já tem noção aí de como tá ficando Aqui tem que acertar, rapaziada Ó, o cara vai botar a massa mais forte aqui, né? Pra acertar esse parafeito Vai! Então, ó Aqui o lugar dos armários, tudo certinho E Vamos pintando Vamos ver como é que vai ficar aí Daqui mais ou menos uma hora, uma hora e meia Ele falou que pinta isso aí Vamos ver como é que vai ficar aí Lembrando que tem almoço hoje pra Leco É Saber disso não, né? Caralho Tem um almoço aí pra galera Saber não Pra quem não sabe, o Leco ele é meu cunhado, rapaziada Eu peguei a irmã dele, né? Eu peguei a irmã dele, né? Diga-se de passagem Então ele é meu cunhado E lá em cima Lá em cima é o... É o... É o sobrinho do Leco E o genro do Leco Que tá lá em cima aqui é o Tainan E também o Iago Porém a Natália não tá aqui Se a Natália tivesse que ali aparecer no vídeo também Mas, ó Rapaziada, estamos bem adiantados aí Pra gente tá terminando E já começar a alugar as fitnets lá de baixo Depois que der uma geralzinha lá Aí vai ficar a parada show de bola Depois da pintura tem a resenha aí, a galera aí, ó Ó Galera toda aí, a resenha é essa aqui, ó Olha aqui, ó É o Playstation, galera A galera jogando aí um futebolzinho aí Todo mundo sujo, ó O Kevin tá sujo ainda Você tomou banho? Tá todo sujo também Você tomou banho? Todo mundo sujo Eu tomei banho, pô Tô limpo aqui, ó É, é Tô vendo A resenha já começou aqui E daqui a pouquinho Vai lá pra baixo Porque a galera quer arrangar, né? Depois da pintura tem a resenha, tem... Olha só, Marivaldo Esse pratinho aí Vocês pintaram muito lá, né? Não fizeram nada? Não fizeram nada? Tem peixe pra você, Valé É eu mesmo Só você, né? E tá boa a comida aí? Tá boa Paz A gente precisa pegar um tomate Tá vendo, ó E aí a galera, ó Aí, ó Na mesa aí pra essa galera aí, ó E aí, Dona Natália? E aí, Lé? E aí, Lé? E aí, Lé? E aí, Lé? E aí, minha sogra? E aí, bondinha? A cozinheira Ó, cozinheira, tá vendo? Isso aí, ó, galera Ó, a galera que fez lá a pintura lá hoje, ó Vem pra resenha A resenha, a resenha do bigolinho E a resenha agora da... Da comidinha, né? Aqui agora pode até a canjica de sobremesa Ah, é? Tem o quê? A canjica Tem canjica ainda? Tá vendo? Coisa boa, hein? Cinco queijo aqui Coisa boa, hein? Cinco queijo Então, rapaziada Acabamos de fazer a resenha da pintura Aqui Nesse domingão Da nossa terceira kitnet Claro que nós só iniciamos a pintura Nós só começamos aqui colocando uma resina ali Como mostramos ali pra vocês ali Pra dar uma... Um brilho Pra... Pra fazer um... Pra selar Ali É... Uma kitnet que a gente quer fazer com estilo rústico Né? Então a gente tá buscando aí o rústico ali naquele momento Então é por isso Que a gente pensou em colocar ali essa resina Aí você viu aí como é legal A gente... É... Fazer um mutirão em família Ali estava minha sobrinha Estava o meu cunhado Estavam os sobrinhos do meu cunhado E a gente conseguiu naquele momento ali Fazer um mutirão Tava o meu filho Fazer um mutirão ali de limpeza Ali do prédinho No segundo prédinho de kitnet Ao mesmo tempo Pintar um pouquinho Né? É... As kitnet Na semana que vem nós vamos continuar Nós vamos fazer mais um mutirão E mostramos um pouquinho a resenha do... Do videogame A resenha também aqui na hora do almoço Pra mostrar pra vocês aí rapaziada Que tem combo também Às vezes quando você não tem dinheiro Pra pagar aí alguém pra pintar Você faz um almoço Você faz um churrasquinho Faz aí um mocotó Chama a galera pra te ajudar E pronto Tá resolvido Então esse foi mais um vídeo Quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Deixe seu comentário Comente o que você achou desse vídeo de hoje O que você achou lá Do que você viu das kitnets lá Da pintura O que a gente quer fazer Dá sugestão Coloca sugestão aqui Pra que a gente... Sugestões aqui Pra que a gente possa... É... Tá mobiliando Pintando Fazendo alguma coisa bem legal Nessa terceira kitnet Então quero pedir pra você também Pra você fazer isso E deixa aqui todo o seu comentário aqui E se inscreva no canal Se você não é inscrito, cara Dá aquela moral pra gente aí Se inscreve no canal Deixa seu joinha aí E é nóis Partiu, valeu, fui Tamo juntos